DJ Creighton SC Oi, que delícia, arrepio legal, caralho, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau, sai, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau, sai, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau, sai, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau, sai, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau, sai, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau, sai, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau, sai, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha, passa a linguinha no pau, sai, passa a linguinha, passa a linguinha, passa Com SC. Ela é muito gata, totalmente, toda turbinada, inocente, ela não tem nada, sai da área dos boys, mas se envolve com os quebrada, então confessa pra si mesmo que tu gosta de malada, DJ Clayton SC. Ela é muito gata, bem-vindo, toda turbinada, emocente, ela não tem nada, sai da área dos boys, mas se envolve com os quebrada, então confessa pra si mesmo que tu gosta de malada, então tu observando, você vindo jogando essa turin, ela vem quebrando, 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 vem quebrando. Ela é muito gata, mentira, mentira, mentira Ela é muito gata, mentira Ela é muito gata, mentira Toda duvidada, inocente Ela não tem nada Vambora, aí, é o alfa do Mandela Selo BK, LCKI que meia de fuga Avisa lá que quem barulha tudo é nóis Vai travar a favela Esse é o balnei da Marconi Esse é o doze do Cinga Abre espaço que o trem bala tá passando Tá gravando? Não, tá gravando É no outro que tá gravando A regra é clara Aqui na zona norte, porra A regra é clara Aqui na zona norte Quem tá de motão, forte Quem tá de motão, forte Quem tá de motão, forte Quem não tá forte, forte O sonho da menosada é sempre o mesmo, essa é a questão Bolso cheio de dinheiro, no pescoço um cordão Chegou o grande dia, eu não perco por nada não Vou sarra puta na Marconi, na frente do caveirão Vou sarra puta na Marconi, na frente do caveirão Vou sarra puta na Marconi, na frente do caveirão O ano todo eu sonhei, robôzão comprei a vista Agora eu vou escolher qual delas que vai dar voltinha Mas fica tranquilo, eu vou levar todas vocês Na Triunf cabe duas, na minha cama cabe três Na Tenera cabe duas, na minha cama cabe três Cê tá com o grupo e dizem que eu vou levar todas vocês Não posso dar de motão, mas o povo, essa luz aqui, o responsável pode apagar Manda pra ela, vai! Essa é a tropa do DJ, o DJ que faz gostoso Se pedir, você vai sentar Se pedir, tu vai sentar Ai, pra, 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 pra Entendo, entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendo, entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Entendo, entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendo, entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Pique BBB, tu já sabe o macete Pique BBB, tu já sabe o macete Pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Pique BBB, tu já sabe o macete Hoje a prova da mulher é resistência no cacete Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada Entendendo nada, então para de palhaçada Tu não quer me namorar, mas quer pagar de namorada É o mano DJ DIVI, o moleque é da O moleque é da O moleque é da